Direito Internacional Unicelv 2020 Noções Gerais de Direito Internacional Unidade 1 1. Introdução Para definir o direito internacional público, é necessário compreender o que é a sociedade internacional. Podemos afirmar que direito internacional é um conjunto de regras que regula a sociedade internacional e suas peculiaridades. Tal sociedade é formada pelos Estados, pelas organizações internacionais e pelos indivíduos. A sociedade internacional funciona de maneira bem diferente da sociedade interna, Por isso, iniciaremos nosso estudo traçando uma linha histórica da evolução do direito internacional. Para facilitar a sua compreensão, inserimos quadros exemplificativos, que trarão resumos sobre essa evolução, estruturados a fim de delimitar características específicas de cada momento. O tópico abordará as noções gerais de direito internacional, passando pelas questões históricas, pelo comparativo entre direito internacional e direito interno, e os princípios gerais de direito. 2. Questões históricas do direito internacional Existem muitas discussões sobre a concepção e definição do direito internacional. Uma delas é de que ele seria derivado da cultura ocidental cristã, originando-se no século XVI, no início da Era Moderna. O seu objetivo seria o de regular as relações entre Estados através de normas escritas e não escritas. Dessa forma, se estabeleceu a divisão entre direito internacional e direito interno. Essa configuração é denominada como clássica. Teve início no século XVI e seu encerramento culminando com o pós-guerra, sem uma data definida, pós-segunda guerra. O período clássico retratou a organização das comunidades internacionais da época, mas, antes disso, é importante que voltemos no tempo para que você, acadêmico, possa visualizar as maiores influências do direito internacional que surgiram mesmo antes da Era Moderna. Influências cristãs e bíblicas Em razão da influência cristã ocidental, é possível encontrar segmentos da Bíblia no direito internacional. A ideia de que todo ser humano é igual perante Deus e o pluralismo das nações sendo iguais entre si e trazendo isso para a contemporaneidade e também para a prática. Esses pontos podem ser visualizados na Carta das Nações Unidas, em seu preâmbulo e também em seu capítulo 1. Segue. Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla. Continuando. É possível verificar, também, nas passagens bíblicas, questões que impõem regras morais e jurídicas a toda a humanidade. Mais uma vez, é possível fazer analogia, ou seja, comparação com um conceito do direito internacional. O jus conges, direito cogente, instituído pela Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, em 1969. Esse conceito diz respeito à norma de direito internacional geral perempitória, imperativa e irrevogável, que não pode ser derrogada e que só pode ser alterada por norma da mesma natureza. Nota. Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, CVDT, é um tratado do direito internacional que estabelece as regras comuns para a assinatura de tratados entre Estados-nações. Elaborada em 1969 pela Comissão de Direitos Internacionais, CDI, uma instituição das Nações Unidas. Após quase duas décadas de planejamento, a Convenção foi efetivada em 1980. A necessidade de um conjunto comum de normas para tratados internacionais foi primeiro discutida pela CDI logo em sua sessão inaugural, em 1949, quando o mundo ainda se recuperava do caos da Segunda Guerra Mundial. Influências gregas Além das influências cristãs, também há de se mencionar que o direito internacional herdou muitas características das sociedades gregas. Os gregos foram os primeiros a criarem a noção de nós e os outros. No início, a aplicabilidade do direito e justiça só correria com aqueles considerados civilizados, ou seja, as próprias comunidades gregas que possuíam pontos em comum como a cultura, religião e civilização. Depois, em razão de interesses entre comunidades gregas e estados, houve a criação e a aplicabilidade de técnicas utilizadas pelo direito internacional, como a arbitragem. Nesse sentido, a arbitragem surge como meio de resolução de conflitos que ainda hoje é utilizado em diversas áreas do direito internacional, por exemplo, casos de conflitos econômicos entre estados. As sociedades gregas também contribuíram com a criação de preceitos de humanização com prisioneiros de guerra e com a inviolabilidade de determinados espaços como templos religiosos. Na prática, essa influência pode ser observada na perspectiva dos direitos humanos no direito internacional. Importante! A Grécia Antiga corresponde ao momento histórico considerado entre os anos 1000 a 776 a.C. até a morte de Alexandre o Grande em 323 a.C., seguido do helenismo que marcou a transição para o domínio e apogeu de Roma. Em regra, os historiadores citam como o primeiro legislador grego Drácon, 660 a 600 a.C., de Atenas, cujo código que recebeu o seu nome foi escrito provavelmente no ano de 621 a.C., em diante. A insatisfação com as leis de Drácon era generalizada porque fazia demarcação profunda das classes superior e inferior e se mostrava extremamente dura em relação à classe menos favorecida. Tanto assim que depois de 30 anos de sua existência, a classe inferior veio a reclamar nova legislação. Surge assim o código de Solon, totalmente diferente do anterior, correspondendo uma verdadeira revolução social porque se aplica igualmente a todas as pessoas, independente da classe que ocupe. O destaque para o código e Solon está na façanha de ter conseguido limitar a autoridade do pai de família dentro de sua casa. O direito antigo de Atenas permitia até a venda ou a morte do filho pelo pai. Solon limitou significativamente esta regra, embora ainda admitisse venda ou morte em caso de falta muito grave. Figura Panteão Grego Influências Romanas O direito romano possivelmente foi o que mais influenciou diretamente no direito internacional, pois foram os romanos que criaram os tratados de amizade, hospitalidade e aliança com outros estados. Os romanos também iniciaram a prática de enviar e receber embaixadores de outros estados, prática importantíssima dentro do direito internacional ainda nos dias de hoje. Além disso, o direito romano instituiu e regulamentou o Jus Gentium, direito das gentes, o qual tratava a relação de cidadãos romanos com cidadãos estrangeiros. Na época, o Jus Gentium era utilizado como sinônimo de direito internacional. Nota Jus Civili é o direito romano aplicado aos cidadãos, ou seja, homens livres residentes na república, o que exclui escravos e estrangeiros. é elaborado, vai tornando-se cada vez mais complexo, e incluía o processo que foi gradualmente adotado depois da concília plebes e da criação da lei das doze tábuas, com as cinco revoltas plebeias durante o período republicano. O cidadão romano era considerado cidadão em todo o território, seja ele na própria república, na península itálica, nos territórios aliados, nos protetorados e províncias. Qualquer delito cometido pelo cidadão onde quer que fosse, acarretaria um processo a ser julgado pelo direito do cidadão. Ius Gentium O conquistador romano não impunha a lei das doze tábuas nem o Ius Civili aos povos conquistados. Isso seria desgastante demais inclusive em tempo. Para eles valeria o direito costumeiro aplicado a todos os não cidadãos e estrangeiros. Não possuía o processo completo. Isso também interessava a Roma na questão da organização do governo, ou seja, na verdade, o que decidia qual dos dois direitos a ser aplicado seriam a conveniência e o momento. Ius Gentium Direito das Gentes Direito comum de todos os outros Estado Moderno O direito internacional teve uma nova concepção já no início do século XVI a partir do desenvolvimento do conceito de soberania do Estado. A soberania consistia na essência do Estado que era definida como o poder supremo de criar leis que regeriam pessoas e posses. uma das reformas ocorridas nessa época foi o rompimento do Estado com a Igreja em boa parte da Europa, dessa forma reafirmando a soberania do Estado sobre os territórios tornando-o mais forte no que diz respeito à sua autoridade civil. Atenção! A soberania se constitui na supremacia do poder dentro da ordem interna e no fato de perante a ordem externa só encontrar Estados de igual poder. Esta situação é a consagração na ordem interna do princípio da subordinação com o Estado no ápice da pirâmide e na ordem internacional do princípio da coordenação. Ter, portanto, a soberania como fundamento do Estado brasileiro significa que dentro do nosso território não se admitirá força a outra que não a dos poderes juridicamente constituídos, não podendo qualquer agente estranho à nação intervir nos seus negócios. Outros elementos importantes para o direito internacional também foram desenvolvidos nessa época. 1. Percepção do território do Estado O território e seus limites passam a ser bem demarcados nessa época. Essas demarcações se tornaram importantes para que fossem estabelecidos os limites dos exercícios das jurisdições de cada Estado. 2. Nação A ideia de nação e nacionalidade surgem nessa época como forma de proteção e pertencimento de seus indivíduos e, em contrapartida, esses indivíduos devem lealdade a essa nação. 3. Administração Ocorre a partir da instituição dos exércitos e das administrações privadas. 4. Tratados Em 1648, por meio dos tratados de Vestifalha, se instituíram as primeiras relações entre Estados soberanos, sendo instituladas como direito internacional. A partir dos tratados, diversas relações entre Estados se consolidaram. As relações nessa época só ocorriam quando havia homogeneidade política. As configurações do direito internacional clássico eram mais simples. É importante ressaltar para você, acadêmico, que o período entre a Primeira e a Segunda Guerra modificou bastante o cenário da sociedade internacional e as regulamentações de direitos aplicadas por eles. O pós-1945 tornou ultrapassado muitos fundamentos do direito internacional clássico. Importante! Sociedade internacional é o conjunto de sujeitos internacionais em contínua convivência global, relacionando-se e compartilhando interesses comuns e recíprocos através da cooperação, o que demanda certa regulamentação. É baseada na vontade legítima de seus integrantes, sujeitos de direito internacional público, que se associaram diplomaticamente para atingir certos interesses em comum. É um conjunto de vínculos estabelecidos por motivos políticos, econômicos, sociais e culturais. é formada por estados, pelos organismos internacionais e pelas organizações não-governamentais, ONGs, e até mesmo empresas num rol exemplificativo, pois atualmente existem vários atores no direito internacional público que são significativamente atuantes, e sobretudo pelos homens, como membros atuantes dentro de cada organização. Foi na antiguidade que surgiram as primeiras instituições do direito internacional. Já no século XV, algumas normas e princípios sobrepõem-se às normas da monarquia da época. A sociedade internacional começa a instituir de forma expressa tratados e convenções internacionais nos séculos XVI, XVII e XVIII, ao passo que no século XIX os Estados delegaram poderes aos organismos internacionais. Finalmente, no século XX, os Estados se firmaram perante a sociedade internacional para culminar no século XXI com o estabelecimento do direito internacional. Vejamos o quadro ilustrativo com o resumo de cada período histórico e sua influência no direito internacional para sua melhor compreensão. Quadro I Fases do direito internacional Fase histórica Antiguidade Acontecimentos históricos de cada fase É nessa fase que se podem encontrar as primeiras instituições do direito internacional. arbitragem como forma de solução de conflitos Inviolabilidade de alguns ambientes Direito asilo e a humanização de prisioneiros Século XV Algumas normas e princípios se tornam superiores hierarquicamente em relação a normas instruídas por monarcas da época. Séculos XVI, XVII e XVIII A sociedade A sociedade internacional começa a instituir de forma expressa tratados e convenções internacionais também denominados de forma implícita de costumes internacionais. Século XIX É delegado pelos Estados aos organismos internacionais a função de analisar o reconhecimento dos direitos fundamentais dos indivíduos. Século XX Os Estados são reconhecidos como membros de sociedade internacional, formando assim uma ordem jurídica internacional. Dessa forma, surgiram os organismos internacionais com personalidade jurídica e independentes dos Estados. Século XXI Firma-se perante a doutrina a definição de direito internacional público, como um conjunto de normas e princípios que abarca ao coletivo internacional, Estados, organismos internacionais e indivíduos. Nota Também conhecida como Pais de Vestifalha ou Tratados de Vestifalha, consistiu num conjunto de onze tratados assinados ao longo de 1648, que colocaram fim na chamada Guerra dos Trinta Anos, uma das séries de conflitos mais destrutivas e sangrentas da história europeia. 2.1 Direito Internacional x Direito Interno A relação entre direito interno e direito internacional é considerado um dos temas mais controvertidos pela doutrina, pois os fundamentos e regras instituídos pelo direito internacional implicam diretamente o direito interno dos estados. Um dos maiores impasses nesse sentido é sobre a subordinação do direito interno em relação ao direito internacional. Dessa forma, vamos colocar aqui algumas correntes doutrinárias importantes para que possamos visualizar melhor essa questão. 1. Teoria dualista Essa teoria defende que o direito internacional e o direito interno são independentes e distintos e que não se confundem. Nesse caso, a validade jurídica das normas internas não é vinculada à ordem internacional. O direito internacional trataria apenas das relações entre os estados, enquanto que o direito interno regulamentaria as relações entre os indivíduos. Os dualistas enfatizam a diversidade das fontes das fontes de produção de normas jurídicas, lembrando sempre os limites de validade de todo o direito nacional e observando que a norma do direito das gentes não opera no interior de qualquer estado, senão quando este, havendo-a, aceito, promove-lhe a introdução no plano doméstico. Em conclusão, nesse caso, o direito internacional não criaria nenhum tipo de obrigação em relação aos indivíduos, com exceção em casos em que as normas de direito internacional são transformadas e ou incorporadas no direito interno. Atenção! Uma ordem mundial diz respeito às configurações gerais das hierarquias de poder existentes entre os países do mundo. Dessa forma, as ordens mundiais modificam-se a cada oscilação em seu contexto histórico. A próxima, a teoria monista com supremacia internacional. Um dos grandes formuladores dessa teoria é Hans Kelsen, que se contrapunha à ideia de existência de independência dos ordenamentos jurídicos interno e internacional. Nesse caso, só existiria um único ordenamento jurídico, no qual o direito internacional é superior ao direito interno. Essa teoria teve bastante relevância na França e na Alemanha durante a década de 1980. Hans Kelsen defendia essa teoria com o argumento de que ela traria uma maior praticidade. A próxima, a teoria monista com supremacia do direito interno. Essa doutrina defende uma única ordem jurídica, a do direito nacional de cada Estado soberano. Dessa forma, as normas do direito internacional devem se adaptar ao direito interno, sendo uma continuação deste. Os monistas da linha nacionalista dão relevo especial para a soberania de cada Estado e a soberania de cada Estado e a descentralização da sociedade internacional. propendem destarte ao culto da Constituição, estimando que no seu texto, no qual nenhum outro pode sobrepor-se na hora presente, há de encontrar notícia do exato grau de prestígio a ser atribuído às normas internacionais escritas e costumeiras. Em conclusão, o fundamento das três teorias é a de desautorizar as demais, mas cada uma delas deve ser valorizada, uma vez que, a partir delas, podemos visualizar o mesmo impasse jurídico de três pontos diferentes. Ordem jurídica são as normas impostas pelos Estados com o objetivo de harmonizar o convívio em sociedade. Dessa organização harmônica advém o Estado de Direito. Como forma de compreendermos mais sobre a relação entre o Direito Internacional e o Direito Interno, apresentamos um quadro comparativo sobre dinâmicas de ordem jurídica de cada um. Quadro 2 Diferenças entre o Direito Interno e o Direito Internacional Direito Interno Existe uma autoridade suprema do Estado que atribui validade a todos os atos jurídicos. No Direito Internacional não existe autoridade superior e também não há sobreposição entre os Estados. Todos os Estados se organizam de forma igual perante a norma jurídica internacional. No Direito Interno há uma hierarquia entre as normas. Podemos citar a Pirâmide de Kelsen onde a lei fundamental se estabelece no topo. E no Direito Internacional não há hierarquia entre as normas. O que prevalece é uma análise política e a aplicação dos princípios que ordenam as relações entre os Estados soberanos. No Direito Interno existe um arcabouço de sanções de forma estruturada. No Direito Internacional não há um sistema de sanções em que os Estados incorram devido à falta de uma autoridade central que possa exercer fiscalização. Figura 5 Pirâmide de Kelsen No topo da Pirâmide está a Constituição Federal seguida das leis complementares depois as leis ordinárias as medidas provisórias e leis delegadas e por fim as resoluções. Importante Hans Kelsen é o pai da teoria pura do direito que busca analisar de forma estrutural e hierárquica o direito. Assim, é fácil de entender o motivo de defender a teoria monista com supremacia internacional. A Pirâmide de Kelsen é um sistema de escalonamento de normas jurídicas elaborado pelo jurista Europe há cerca de um século. A teoria promove um esquema de hierarquia entre as diversas espécies de normas jurídicas escalonando-as de maneira a retratá-las como superiores e inferiores entre si. 3. Princípios gerais do direito Em 1920 através do Estatuto da Corte Internacional de Justiça em seu artigo 38 foi instituído os princípios gerais do direito que se tornaram fontes do direito internacional. Podemos entendê-los como regras que norteiam as relações internacionais. Na contemporaneidade também podemos visualizar esses princípios incorporados no Estatuto da Corte Penal Internacional em seu artigo 21. Atenção! A Corte Internacional de Justiça com sede em Haia, Holanda, é o principal órgão judiciário das Nações Unidas. Todos os países que fazem parte do Estatuto da Corte, que é parte da Carta das Nações Unidas, podem recorrer a ela. Somente países, nunca indivíduos, podem pedir pareceres à Corte Internacional de Justiça. Além disso, a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança podem solicitar à Corte pareceres sobre quaisquer questões jurídicas, assim como os outros órgãos das Nações Unidas. A Corte Internacional de Justiça se compõe de 15 juízes, chamados membros da Corte, são eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança em escrutínios separados. Importante! Com a assinatura do Tratado de Roma, em 17 de julho de 98, criou-se o Tribunal Penal Internacional, TPI, o qual entrou em vigor em 1º de julho de 2002 e veio para complementar as jurisdições penais nacionais. O Brasil assinou o tratado em 7 de fevereiro de 2000, ratificado pelo Decreto nº 4388 de 25 de setembro de 2002. Os principais princípios que regem o TPI são responsabilidade criminal individual, artigo 25 do Estatuto de Roma, imunidade de chefes de Estado e ministros não os beneficiará se envolvidos em crimes internacionais e nem bis em idem, artigo 20 do Estatuto de Roma. Uma das características do TPI é que somente pode legislar com posterioridade à sua criação, sua competência não é retroativa. Ademais, o objetivo do TPI é promover a justiça, julgando e condenando indivíduos suspeitos de cometer crimes contra os direitos humanos. Qualificação dos princípios gerais do direito Existem alguns preceitos para que uma regra seja considerada um princípio geral do direito. Primeiro, inicialmente, é necessário que esta regra tenha sido incorporada pelos sistemas jurídicos de diversos Estados. Segundo, é necessário que essas regras sejam transferidas à ordem internacional em virtude da sua generalidade e também devem receber força obrigatória. Controvérsia dos princípios gerais do direito A primeira controvérsia diz respeito à própria existência de princípios gerais do direito. Parte da doutrina defende que não existem princípios gerais do direito com autonomia, mas o que existiria seria um costume gerais. Já outra corrente doutrinária reafirma a existência dos princípios gerais do direito afirmando que eles derivam no direito interno dos Estados e, a, posteriormente, são transferidos à ordem internacional. Princípios gerais do direito reconhecidos pela ordem internacional. Primeiro, proibição do uso ou ameaça de força. Os Estados devem se abster da ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado ou de qualquer outra maneira inconsistente com os propósitos das Nações Unidas. Segundo, solução pacífica das controvérsias. O princípio de que os Estados resolverão as suas disputas internacionais por meios pacíficos de maneira que a paz, a segurança e a justiça internacionais não sejam ameaçadas. Terceiro, não intervenção nos assuntos internos dos Estados. Nenhum Estado ou grupo de Estados tem o direito de intervir, direta ou indiretamente, por qualquer motivo, nos assuntos internos ou externos de qualquer outro Estado. Consequentemente, a intervenção armada e todas as outras formas de interferência ou tentativa de ameaça contra a personalidade do Estado ou contra seus elementos políticos, econômicos e culturais estão violando o direito internacional. D. Dever de cooperação internacional. Os Estados têm o dever de cooperar entre si, independentemente das diferenças em seus sistemas político, econômico e social nas diversas esferas das relações internacionais, a fim de manter a paz e a segurança internacionais e promover a estabilidade e o progresso econômico internacional, o bem-estar geral das nações e a cooperação internacional livre de discriminação com base nessas diferenças. e igualdade de direitos e autodeterminação dos povos todos os povos têm o direito de determinar livremente sem interferência externa seus status políticos e buscar o seu desenvolvimento econômico social e cultural e todo o Estado tem o dever de respeitar esse direito. f igualdade soberana do Estado todos os Estados gozam de igualdade soberana eles têm direitos e deveres iguais e são membros iguais da comunidade internacional apesar das diferenças de natureza econômica social política ou outra g boa fé no cumprimento das obrigações internacionais todo o Estado tem o dever de cumprir de boa fé suas obrigações sob os princípios e regras geralmente reconhecidos do direito internacional princípios gerais do direito no Brasil no Brasil os princípios fundamentais relativos à ordem internacional estão presentes no artigo 4º da Constituição Federal de 1988 primeiro independência nacional ligado à ideia de soberania a palavra soberania é a oriunda do latim super homnia ou de superanos ou supremitas caráter dos domínios que não dependem senão de Deus e significa grosso modo o poder supremo segundo b prevalência dos direitos humanos a ordem internacional consagra a tutela dos direitos dos indivíduos independentemente de sua nacionalidade atingindo inclusive os apátridas c autodeterminação dos povos liberdade de um determinado grupo de definir a forma de se organizar politicamente vincula-se à soberania uma vez que também se refere ao poder de se autogovernar busca estabelecer uma posição anticolonialista e antirracista d não intervenção em assuntos exclusivamente domésticos dos demais estados respeitando-se a sua soberania depois o de rechaçar qualquer ameaça à ingerência interna que ponha em risco o desenvolvimento político econômico social e cultural do estado e igualdade entre os estados reafirma os ideais de soberania e autodeterminação dos povos reiterando que a comunidade de estados deve se respeitar mutuamente e levar em conta que todos são igualmente soberanos nas relações internacionais f defesa da paz elevação desse princípio à ordem constitucional pauta o Brasil pela paz universal e perpétua g solução pacífica dos conflitos estabelece que a política externa brasileira deve resolver os seus conflitos por meios pacíficos banindo o uso da força nas relações internacionais h repúdio ao terrorismo e ao racismo diz respeito a promover a eliminação de todas as formas de discriminação racial nas relações internacionais i cooperação entre os povos para o progresso da humanidade não se trata de qualquer cooperação mas a que tenha por escopo o progresso da humanidade o que exigirá dos que tomam decisões em nome da comunidade nacional j concessão de asilo político é um instrumento de proteção da pessoa na qual o indivíduo solicita ao estado o seu acolhimento por motivos de perseguições políticas religiosas e decorrentes do exercício da livre manifestação do pensamento segue um exemplo de emenda de decisão do tribunal penal internacional para você compreender melhor a aplicação dos princípios gerais do direito no Brasil em uma lide internacional Estatuto de Roma Tribunal Penal Internacional Prisão de chefe de estado estrangeiro Transcrições PET 4625 Barra República do Sudão Ementa Estatuto de Roma Incorporação dessa convenção multilateral ao ordenamento jurídico interno brasileiro Decreto nº 4388 de 2002 Instituição do Tribunal Penal Internacional Caráter supraestatal desse organismo judiciário Incidência do princípio da complementaridade ou da subsidiariedade sobre o exercício pelo Tribunal Penal Internacional de sua jurisdição Cooperação Internacional e Auxílio Judiciário Obrigação Geral que se impõe aos Estados partes do Estatuto de Roma Artigo 86 Pedido de detenção de chefe de estado estrangeiro e de sua ulterior entrega ao Tribunal Penal Internacional para ser julgado pela suposta prática de crimes contra a humanidade e de guerra Solicitação formalmente dirigida pelo Tribunal Penal Internacional ao Governo Brasileiro Distinção entre os Institutos da Entrega Surrender e da Extradição Questão prejudicial pertinente ao reconhecimento ou não da competência originária do Supremo Tribunal Federal para examinar este pedido de cooperação internacional Controvérsias Jurídicas em torno da compatibilidade de determinadas cláusulas do Estatuto de Roma em face da Constituição do Brasil O parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição introduzido pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004 diz Cláusula Constitucional aberta destinada a legitimar integralmente o Estatuto de Roma a experiência do direito comparado na busca da superação dos conflitos entre o Estatuto de Roma e as Constituições nacionais a questão da imunidade de jurisdição do chefe de Estado em face do Tribunal Penal Internacional e relevância da qualidade oficial segundo o Estatuto de Roma artigo 27 magistério da doutrina alta relevância jurídico-constitucional de diversas questões suscitadas pela aplicação doméstica do Estatuto de Roma necessidade de prévia audiência da adulta Procuradoria-Geral da República Despacho do Sr. Ministro Celso de Mello STF 2009 3.1 Áreas de Aplicabilidade dos Princípios Gerais do Direito Quando se fala da Aplicabilidade dos Princípios Gerais do Direito temos três campos considerados clássicos que são Interpretação dos Atos Jurídicos Responsabilidade Internacional e Administração da Justiça e o campo considerado Novo dividido em Relações de Organizações Internacionais e Estados e Relações de Organizações Internacionais e Estados e Pessoas Privadas e Estrangeiras Campos Clássicos 1. Interpretação dos Atos Jurídicos Trata da Aplicabilidade dos Princípios Gerais do Direito por meio dos Tratados Internacionais e suas interpretações acabam se estendendo a todos os atos internacionais em razão da natureza de obrigatoriedade desses princípios 2. Responsabilidade Internacional Esse caso trata das responsabilidades e da obrigatoriedade de reparo pelos danos causados pelos seus agentes e essa responsabilidade se dá tanto na ordem interna quanto na ordem internacional O prejuízo sofrido deve ser indenizado em suas duas componentes a perda sofrida danum energens e ganho futuro frustrado Lacrum Sessans 3. Administração da Justiça Trata dos casos de sentenças e julgamentos proferidas por juízes e ou árbitros internacionais Os juízes e árbitros podem decidir o que é ou não de sua competência e também podem julgar em causa própria Porém não podem julgar ultrapetita ou seja conceder algo que vai além do pedido A sentença internacional forma coisa julgada em relação às partes Em relação às provas essas cabem ser comprovadas pelos litigantes Os juízes e árbitros devem ser autônomos em relação às partes Campos novos Primeiro relações de organizações internacionais e estados Nesses casos todas organizações internacionais que prejudicarem algum estado membro ou os seus indivíduos acaba por gerar responsabilidade internacional sobre a causa 2 Relação de organizações internacionais e estados e pessoas privadas e estrangeiras Essas relações tratam de direito transnacional e geralmente ocorrem por meio de contratos de concessão Na maioria das vezes os árbitros responsáveis por esses contratos sempre fazem relação a vários dos princípios gerais do direito como por exemplo a boa-fé no cumprimento das obrigações internacionais 3.2 Funções dos princípios gerais do direito Os princípios gerais do direito juntamente com os costumes possuem papel primordial dentro da sociedade internacional Os princípios acabam suprindo diversas complexidades não atendidas pelos tratados Importante O costume internacional é uma prática geral aceita como sendo o direito Possui elemento material e subjetivo O elemento material é a própria prática ou seja a repetição ao longo do tempo de um determinado modo de proceder atuar diante de um determinado fato Traduz-se pela repetição de atos comportamentos e opiniões na administração de suas relações externas ou da organização interna pelos sujeitos de direito internacional Próxima função Função de objeto central na sociedade internacional e suas relações Os princípios gerais do direito como forma central da sociedade internacional acabam exercendo uma função de reserva ou até mesmo de coringa Geralmente se recorre a eles quando existe algum impasse ou controvérsia em que tratados não dão conta Também são utilizados quando um novo campo do direito internacional surge e em casos de impasses de estatutos jurídicos diferentes Um grande exemplo de função central dos princípios gerais do direito é em matérias de direito humano animais meio ambiente também e o planeta terra de modo geral Próxima função Subjetiva Esse caso trata subjetividade dos princípios gerais do direito quanto a sua interpretação e avaliação pelos juízes e árbitros Função de desenvolvimento Essa função ocorre porque a partir dos princípios gerais do direito se desenvolvem as novas regras convencionais que são bem estabelecidas Dessa forma permite que a partir deles se possa adaptar novas situações e lacunas Resumo do tópico 1 Neste tópico você adquiriu certos aprendizados como Primeiro o direito internacional foi influenciado de diversas formas tanto através da religião quanto das sociedades gregas das sociedades romanas e finalmente da concepção de estado moderno é o período pós-revolução industrial o de maior incidência 2 a dicotomia existente entre o direito internacional e o direito interno enfrentando o debate entre as teorias dualista que defendem que o direito internacional e o direito interno são independentes e distintos e que não se confundem a monista com supremacia do direito internacional segundo a qual só existiria um único ordenamento jurídico em que o direito internacional é superior ao direito interno e monista com supremacia do direito interno na qual defende uma única ordem jurídica sendo a do direito nacional de cada estado soberano 3 as questões que envolvem os princípios gerais do direito são reconhecidas pela ordem internacional bem como os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais e os princípios Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto